Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem e hoje a gente vai começar mais um vídeo aqui do canal Eu sou aqui de Campinas, interior de São Paulo E minha intenção aqui nesse canal é ajudar você a aumentar seu faturamento, galera Então fica atento às dicas Acompanhe o vídeo até o final, que vai ter bastante coisa interessante E bora lá! Estamos zerados aqui então, galera São 5 para 6 da manhã, tá? Vamos estar ligando aqui nossos aplicativos, tá? Zeradinho aqui a Uber Vamos ligar a 99 também E vamos ligar a InDriver, galera Olha a primeira aí, galera 27 minutos, 34 reais Já vamos nessa para começar, né? É isso aí, vai acompanhando o vídeo aí para mais Pessoal, fizemos a primeira aqui 34 reais, a corridinha pagou Rodamos 15km Pagou mais de 2 reais o quilômetro Pessoal, um pouco triste depois dessa corrida Porque era a mãe de um amigo meu, né? Que eu vim trazer E a esposa também dele, né? A esposa e a mãe de um amigo E eu vim trazer elas na penitenciária aqui de Hortolândia Fiquei sabendo que meu amigo foi preso, né? Menino novo, bom Mas que fez alguma coisa que não devia e ele tá preso, né? Então eu vou orar por ele Claro que eu não vou falar aqui quem é Não vou expor ele Mas uma situação meio chata, meio ruim, né? Corridinha curta aqui, pessoal Ó, 8 minutos, 8 reais Vamos fazer ela Pessoal, tocou uma corridinha aqui Na 99 negocia Tava com 20 reais Vou oferecer 25 Passageiro aceitou Vamos lá, vamos fazer Pessoal, a corridinha deu 25 reais Ó, 15km, 17 minutos E quase todo o trajeto, galera Foi rodovia Então valeu super a pena 7h24 da manhã E é isso Vamos seguindo aqui Fizemos 33 já na 99 Pessoal, uma dica aí Nesse momento eu tô batendo lata, tá? Já rodamos aqui 40km Tô me posicionando aqui próximo da região do Taquarau E a dica é a seguinte, galera Se você parar num lugar 10, 15 minutos Viu que não tá tocando nada Você tem que se posicionar melhor É melhor você bater um pouquinho de lata E conseguir uma corrida Do que ficar meia hora, 40 minutos Parado no mesmo lugar E não girar, né? Então, tamo próximo da região do Taquarau aqui Vamos achar um lugarzinho aqui pra parar E vamos ver se toca uma corridinha pra nós Pessoal, fechamos duas horas de trabalho aqui São 8h da manhã, rodamos 50km Até agora foram 41,91 na Uber E na 99, galera Mais 40 Então tá dando uma média de 40 reais por hora Pessoal, a gente veio parar aqui na região do Amanda Em Hortolândia Vamos se posicionar um pouquinho aqui Ver se toca alguma corridinha pra nós Foi uma corrida boa, galera Pagou quase 50 reais pra vir até aqui Deu um pouco mais de 30km Vou deixar o print na tela aí Porém, quase todo o trajeto foi rodovia O que gera uma economia maior pra nós, né? Então, vamos lá Vamos se posicionar um pouco melhor aqui E ver se toca boa Pessoal, acabei de pegar uma corrida pra Paulinha Tamo indo buscar o passageiro Corridinha de 30 reais Mas Quase todo o trajeto, galera É rodovia Então Acaba gerando aquela economia Que a gente gosta, né? Então vamos lá Tamo perto aqui do passageiro Chegando lá Eu volto aqui Valeu Fala, pessoal Tamo aqui em Paulinha No bairro Nova Paulinha Vou direcionar pra Campinas agora Pro centro de Campinas E vamos ver se a gente consegue pegar alguma corrida Vou atualizar vocês aqui Dos ganhos até agora, tá? Pessoal, então são 9h16 da manhã Rodamos 110km Fizemos até agora 118 na Uber, tá? E na 99 40 reais Até agora Esses são os ganhos, beleza? Pessoal, aceitei uma corridinha na Uber aqui Que não é Na minha visão Tão vantajosa Mas Ela vai levar a gente Pra um lugar melhor, né? Uma corrida de 20 e pouquinho Em 24 minutos 21 reais Em 24 minutos Só que tá dando 18km Então eu não acho tão lucrativa Mas pelo posicionamento A gente vai fazer Vamos lá Pessoal, tamo num bairro bem famoso Aqui de Campinas Que é o Cambuí Aqui geralmente toca Bastante corrida Mas hoje não tá tocando nada Galera Vamos posicionar melhor Pessoal, me movimentei um pouco Onde eu estava, né? E agora Tamo ainda no Cambuí aqui Tá tocando umas corridinhas curtas Mas umas corridinhas ruins Vamos esperar aqui Uns 10 minutinhos Pra ver se toca Caso não toque A gente se movimenta de novo Galera É assim Pra trabalhar nos aplicativos É assim Não adianta ficar parado Esperando corrida Muito tempo, né? Então vamos ficar uns 10 minutos Parado aqui E ver se aparece Alguma corridinha boa Pra nós Pessoal, olha o tipo de corrida Que tá aparecendo aqui, ó Que isso Nenhuma nem outra, pessoal Tem que selecionar, galera Não adianta Pessoal, olha como é as coisas, né? Eu peguei uma corrida Pra Paulínia Pra Hortolândia E achei que esses bairros Não iam ter corrida Pra sair de lá Mas todos eles tiveram Algumas corridas boas Pra sair de lá E agora que eu tô no Cambuí Eu tô parado aqui Faz uns 20 minutos já E só tocando corrida ruim Corrida que não tem como fazer Que não vale a pena Nem pra se posicionar Então Vou esperar mais uns 5 minutos aqui E se não tocar nada A gente vai ter que se movimentar de novo, galera Ó, pessoal Uma corridinha curta aqui, ó 11 minutos Pelo tempo não vale tanto a pena Mas pela distância Eu vou acabar fazendo Vamos lá Pessoal, tamo aqui na região do Taquarau Conseguimos se posicionar um pouco Melhor Agora é 11h26 Rodamos já 144km Fizemos 147km na Uber 60 reais na 99 Galera, tamo aí com 200 210km mais ou menos Até agora 11h30 já quase E... Assim, galera Eu perdi muito tempo lá no Cambuí Parado Pelo menos uns 30 minutos Tentando achar uma corrida E aí eu fiz 3 corridas curtas Pra chegar até aqui Vamos ver se aqui vai tocar Também não é certo, tá, galera? Tenho certeza que vai estar melhor Do que lá no Cambuí Aqui no Taquarau Mas vamos esperar aí pra ver A média da parte da manhã Tava legal Tava bacana Mas aí por esse tempo que eu perdi Acabou ficando Mais ou menos Digamos assim Mas tamo aí, galera Tamo aí Vamos esperar corridas aqui Na região do Taquarau agora Valeu Pessoal, queria mostrar um pouco aí Da minha taxa de aceitação Que tá em 10% Vocês veem que ela é bem baixa, né, galera? Mas... Isso não é um problema, tá? Pra vocês verem que Quando a corrida não é interessante Você tem que recusar mesmo Não adianta Você tem que trabalhar De acordo Com o que é interessante pra você Com o seu método de trabalho Não tem que ficar aceitando corrida Que você acha que é ruim, entendeu? Você vê, minha taxa tá em 10% Cada 10 corridas Uma eu aceito Então, não tenham medo, tá? De recusar corridas Pessoal, meio-dia 53 174 quilômetros Fizemos até agora 195 na Uber E na 99 Mais 60 reais Tamo aqui na região do Santa Mônica, galera E não tá tocando nada aqui Vou esperar mais uns 5 minutinhos Se não tocar nada A gente vai se posicionar melhor Beleza? Valeu! Pessoal, uma hora da tarde Não tá tocando nada Aqui na região do Santa Mônica É... Parei numa conveniência aqui agora E vou comer alguma coisa aqui Vou gastar uma meia horinha pra comer E já já eu volto Pessoal, uma e meia da tarde Já voltei do almoço aqui A hora que eu tava saindo aqui da conveniência Liguei o aplicativo Já tocou uma corrida lá pra Valinhos Vamos lá Vamos fazer ela Pessoal, tamo na entrada de Valinhos Aqui, ó Vamos posicionar por aqui Esperar uns 10, 15 minutinhos Ver se toca alguma coisa Vou aproveitar esse posto aqui Aproveitar pra calibrar os pneus, né, galera? Já rodamos bastante É bom calibrar, né? Pessoal, uma dica importante Quando você pegar uma corrida boa Que te leva pra algum lugar Que você não conhece tanto Que não é a sua área de atuação É legal pra voltar Você pegar uma corrida média Pra você voltar pra sua Pra sua área de atuação, né? Então, por exemplo, aqui Eu peguei uma corrida top Pra vir pra Valinhos Top não Uma corrida boa, né? Pra vir pra Valinhos E como aqui não é a minha área É... Eu trabalho dessa forma Claro que eu não vou pegar Uma corrida horrível Mas eu também não vou ficar esperando Meia hora aqui Pra tocar uma corrida top, né? Então, eu fico 10 minutinhos Aqui no máximo Se não tocar nada Eu vou ir seguindo Sentido Campinas Ando 4, 5 quilômetros Paro, espero de novo E assim por diante Então, essa aí é uma dica legal Beleza? Como eu havia falado pra vocês Peguei uma corridinha Que não é top assim, né? Pra voltar pra Campinas Mas ela vai levar a gente Pra um ponto melhor, né? Que a gente conhece mais Então, estamos chegando aqui Vou pegar o passageiro Estamos a 500 metros dele Lugarzinho legal Então, essa dica aí, galera Vale muito a pena, tá? Pegou uma corrida boa Na sua área de atuação Chegou numa área Que você não conhece Não precisa esperar Aquele corridão Pra você ir embora Pega uma corridinha média Pra você conseguir Pra sua área de atuação Que vai ser lucrativo Se você ficar parado Muito tempo Numa área que você não conhece Pode ser que não toque Aquele corridão Que você tá esperando, né? Então, aqui agora A gente vai pegar uma corrida E você vê É um lugar bem bonito Esse aqui Coincidentemente Chegamos aqui O passageiro tá ali Pessoal, estamos no Vila Formosa aqui Acabei de aceitar uma corrida Pra ir lá pro Campo Grande Que é a região que eu Moro e atuo, né? Então vamos tá indo pra lá Agora Valeu, pessoal Agora são 20 pras 3 da tarde Tamo aí Tamo aí na luta Depois que eu finalizar Essa corrida Eu vou atualizar vocês aí Do horário E de quanto a gente Já conseguiu fazer Hoje tá um dia Relativamente bom, galera Umas corridinhas que Tá com o KM um pouco alto Mas bastante rodovia Eu tô pegando, tá? Então o quilômetro tá alto Mas a economia também tá alta Tá tudo certo, galera Fala, pessoal Tamo aqui na região do Campo Grande Acabamos de finalizar uma corrida Já peguei mais uma corridinha curta Vou fazer aqui Pra não perder tempo E assim que a gente der uma parada Eu venho atualizar vocês Agora são 3 e 40 da tarde E é isso Tamo seguindo Vamos pra cima Fala, pessoal Tamo aqui na região do Campo Grande É... Tô a uns 3 quilômetros de casa, galera Vou aproveitar pra ir tomar um cafezinho, né? Dar uma forradinha no estômago Pra gente conseguir ir até mais tarde hoje Assim que eu parar ali em casa, galera Vou atualizar vocês aqui dos ganhos, beleza? Tamo bem, galera Tamo bem 4 horas da tarde Gastar uma meia horinha ali em casa agora E... Assim que eu chegar lá Eu já... Vou atualizar vocês aí De como a gente tá nos ganhos, beleza? Já rodamos 277 quilômetros Já é... Já dava pra viajar, hein, galera? Deixa nos comentários aí Se você roda bastante desse jeito Pessoal, cheguei em casa aqui 4h10 da tarde 279 quilômetros Fizemos até agora 322 na Uber E mais 68,10 na 99 Acabei de somar aqui, galera Dá 390 Vou tomar um cafezinho da tarde aqui E daqui a pouco a gente já volta Pessoal, 5 para 5 aqui Vamos tá voltando Vamos ligar aqui os aplicativos 19 minutos, 18 reais Vamos fazer essa Pessoal, tô saindo do Clube Santa Clara aqui A senhorinha pôs o endereço errado Ela colocou o endereço lá de Hortolândia Sendo que era aqui no Clube Santa Clara E naquele endereço Tava dando 9 quilômetros 18 reais E agora aqui Deu 4 quilômetros e 9 reais Pessoal, estamos na região do Parque Valença 1 Aqui Vamos aproveitar pra abastecer Tô com 3 palitinhas ali Dá pra rodar mais um pouco Mas Como a gente tá aqui do lado já, né galera Vamos aproveitar aqui, né Colocar um pouquinho de combustível E vou esperar a corrida daqui do posto mesmo Aqui é um lugar bom pra tocar a corrida Valeu, vamos lá Pessoal, 10 para 6 Estamos saindo do posto Peguei uma corridinha aqui pela Indriver Corridinha curta, galera Pessoal, não tá tocando nada Vamos pegar essa corridinha aqui, ó Vamos lá Galera, 7 e 6 da noite 326 km Tamo aqui no Jardim Amanda E confesso que essa última corrida Demorou, né 41 minutos Como tava falando Mas Vamos ver se aqui nesse local Vai tocar melhor, né Lá onde eu tava no Campo Grande Não tava tocando muita coisa Agora tamo aqui no Jardim Amanda Fizemos 375 na Uber até agora E na 99 E na 99 E 68 Acho que eu fiz 10 também na Indriver 12 reais 12 minutos Vamos fazer essa daqui Pessoal, cheguei na região do Guanabara aqui São 5 para as 8 Andamos 355 km 414 até o momento aqui na Uber, tá 10 reais na Indriver E 68 na 99 Vamos ligar todos aqui E ver se toca boa Pessoal, 8 e 35 agora Peguei uma corridinha que vai lá pro Parque São Bento Região do Campo Grande Que tá bem próximo de casa Nem é uma corrida tão vantajosa assim Pagou 28 reais Mas Bateu o sono, galera Bateu o sono E Quero muito ir embora, entendeu Então eu acabei aceitando Dependendo da hora que chegar lá no bairro Eu faço mais uma ou duas corridas Mas Provavelmente Essa vai ser a última Chegando aqui pra pegar a passageira E depois eu volto É isso aí, pessoal 10h22 da noite 400 km rodados 99 foram 96,90 Tá dando pra ver aí, né, pessoal 96,90 E na Uber, galera 469,28 Galera, então é isso Obrigado por terem assistido até aqui, tá Deus abençoe todos vocês E vamos fazer o fechamento final aqui, tá Coloquei aí na calculadora o total da Uber Da 99 Da InDriver E de gorjeta, tá, galera Esses 17 é caixinha que a gente ganhou 603 é o total bruto, tá, galera Então De gasto a gente rodou 400 km E aqui eu dividi por 14, galera Porque a média do carro é 12 Porém na rodovia é 16, né Achei justo colocar a média aí 28 litros de combustível Pagando 5,49 no litro Gastamos 156,85, tá Então Arredondando aí 603 bruto Menos 157 de gasto, né Vai dar esse total aí, ó E aí E aí E aí E aí